Música Diretamente do mundo dos games, Xande Teixeira, jornalista de esportes eletrônicos, conta detalhes sobre sua carreira e o mercado do League of Legends, que vem alucinando a comunidade gamer. Tudo isso no Jogo Aberto de hoje, que começa agora. Xande, como comunicador, qual foi o ponto crucial para dar início à cobertura de eventos dos jogos eletrônicos? Para mim foi uma surpresa até, porque eu recebi esse convite, eu estava numa confraternização de pós-olimpíadas, do qual eu estava muito orgulhoso da cobertura, de ter participado de uma cobertura de olimpíadas. E o meu chefe, que naquele momento eu cobri o Flamengo, mas o Flamengo é futebol, normal. E ele falou assim, cara, olha, a gente está com uma ideia nova aqui, a Globo está investindo na área dos esportes eletrônicos, e a gente quer que você seja repórter de esportes durante seis meses. Eu falei assim, cara, olha, eu adoro desafios, mas só me diz uma coisa, o que é isso? Eu não fazia ideia do que era. Eu tinha aquele conceito básico, tem gente ganhando dinheiro jogando videogame. Além disso, eu não fazia ideia. E a ideia do meu chefe era justamente essa, trazer alguém que não tinha contato com essa área. Por quê? Para fazer matérias daquilo que eu estava sendo surpreendido. Cheguei numa casa, que era uma game house, onde eles treinam, eu fiquei encantado com aquilo, e aquilo ali eu tentei passar para os meus leitores. Era para ficar seis meses, quatro anos, quase quatro anos depois, eu estou aqui ainda falando de esportes eletrônicos. Que legal. E você sempre teve esse desejo de trabalhar a cobertura desse tipo de evento? Eu não posso dizer que tinha, porque eu não sabia nem que existia. E até uma coisa engraçada desse ramo é que eu tinha vergonha de dizer que trabalhava com esportes eletrônicos no início. Porque a gente ainda tem uma redação bastante conservadora, e muito do futebol. E o futebol ainda, infelizmente, traz aquela aura do machismo, de um esporte excessivamente de homens, feito por homens, coberto por homens. Graças a Deus, isso pelo menos no Grupo Globo, onde eu trabalho, isso está mudando. A gente tem uma avalanche de mulheres agora, até comentaristas como a Ana Thaís Matos. E no esporte eletrônico isso já começou mais diverso. Mas eu tinha vergonha de dizer no início, porque eu achava que aquilo ali era uma cobertura, sei lá, eu me sentia meio, um pouco rebaixado. E hoje, assim, dá água para o vinho. Tanto que eu hoje tenho a liberdade de dizer que me sentia envergonhado. E hoje, se eu tivesse um convite para voltar ao futebol, eu diria não. Quem sabe no futuro. Hoje, o meu ramo é esporte eletrônico. Xande, conta pra gente. Durante as coberturas, você joga também ou prefere só ficar à frente das câmeras? Eu prefiro ser de jornalismo sempre. Mas para entender um pouquinho, é bom jogar. E, gente, é um ótimo divertimento. Quando você passa a entender, eu sou muito competitivo. E até no jogo, aqueles primeiros dias em que você só perde, é ruim, é chato. Mas é para eu, eu preciso saber o que eu estou falando. Então, eu acho que, essencialmente, eu preciso saber basicamente dos jogos. Eu não sou expert em nenhum deles. Às vezes, me chamam para comentar alguns jogos e eu falo assim, gente, eu não me sinto gabaritado para isso. Porque eu preciso ser muito honesto comigo e com o meu telespectador. Imagina, o cara, quando eu assisto futebol, eu sei quando a pessoa não sabe o que está comentando. Que ela está, o que a gente chama no jargão, enchendo linguiça. Então, assim, o que eu faria comentando jogos, de você dizer taticamente, tecnicamente, a mais fina jogada do cara, eu não saberia explicar. Então, isso eu fico só no jornalismo, que eu acho que é onde eu me dou melhor. Entendi. Atualmente, o League of Langes conquistou um espaço muito importante no mundo esportivo. Mas o esporte eletrônico ainda encontra rejeição nesse cenário? Olha, encontra rejeição no cenário de jornalismo, sim, como eu falei. Encontra rejeição principalmente no ambiente esportivo. E aí eu vou trazer para o panorama brasileiro, tá? Sim, claro. Lá fora, a gente já tem uma popularização muito grande. No mercado asiático, por exemplo, a gente tem que lembrar que na Coreia do Sul, existe um departamento dentro do Ministério do Esporte para o esporte eletrônico. Então, você veja, já é política pública. Na China, igualmente. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma equipe que já ultrapassou o valor de mercado de um bilhão de dólares. Aqui no Brasil, isso está engateando. E embora o Brasil seja um grande nome do esporte eletrônico ao redor do mundo, sem dúvida nenhuma. A gente tem uma potência no esporte eletrônico. Em várias modalidades. Existe ainda a rejeição, aí eu trazendo para o quadro brasileiro, porque quando a gente fala de ambiente esportivo no Brasil, a gente está falando essencialmente de futebol. Mais uma vez, um público, cada vez um público muito masculino, um ambiente muito machista. Bom, a gente está vendo notícias aí, inclusive, de agressões em Estados. Coisas que aparecem ainda vindas da Idade Média, que a gente viveu em 2019. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma rejeição. E vou te dar um exemplo prático. Hoje, o Flamengo investe no esporte eletrônico. Ele tem uma equipe de LOL. Mas há uma grande rejeição interna dentro do Conselho Deliberativo, para que não tenha esporte eletrônico no Flamengo. Enquanto os fundadores do esporte eletrônico dizem o seguinte, eu quero dar mais Flamengo para os torcedores. Eu quero que eles torçam para mim no domingo no futebol, pelo Gabigol, mas que torçam na quarta-feira também pelo BRTT, que é o grande nome do LOL do Flamengo. Então, para você ver, existe sim uma rejeição muito grande e por pouco o projeto de esportes eletrônico do Flamengo não acabou esse ano. A gente tem que lembrar que o Flamengo é o atual campeão brasileiro de League of Legends. Caramba! O incentivo à cobertura desses eventos e as proporções que os campeonatos tomaram nas mídias influenciaram a visão de outros públicos, trazendo para o jogo maior credibilidade? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o mainstream, e aí eu estou falando das grandes mídias, estou falando do papel do jornalismo disso, é de credibilizar, é de chancelar. Eu sempre coloco esse exemplo. Imagina só, um pai acima dos 50 anos, e o filho chegando em casa e fala assim, pai, eu quero ser jogador de esporte eletrônico, quero ser ciberatleta. E aí o pai vai dizer o seguinte, o que é isso? E aí ele vai dizer, olha pai, esses garotos aqui estão jogando esse joguinho aqui, o pai não vai dar muita bola. Mas quando ele enxergar, no Jornal Nacional, como a gente já teve matérias de esportes eletrônicos no Jornal Nacional, já tivemos um profissão repórter de esportes eletrônicos, aquilo é um choque. As grandes mídias, eu acho que isso ainda vai continuar durante muito tempo, embora a gente tenha visto uma pulverização das mídias na internet, em que qualquer um pode ser dono de um site de notícias, de um domínio de notícias, mas a Globo, a SPN, aí eu estou falando do contexto esportivo, Fox, Record, elas ainda as levam, levam essa credibilidade. Os pais ainda ficam impressionados quando veem aquilo na tela da TV e dizem assim, olha, isso é sério mesmo. Porque se o mainstream está entrando, é porque tem alguma coisa por trás disso. É, é muito parecido com quem é ator, né? Só é ator quando aparece na televisão. Exatamente, tem muita questão sobre isso. A televisão leva, tem essa chancela, né? Porque como ela leva para um grande público, né? Necessariamente ela tem que trazer o interesse do grande público. Eu acho que esse é o papel, e não só do mainstream, o papel do jornalista também. O jornalista que é o responsável por levar com realidade qual é o tamanho dessa indústria. Essa indústria pequena, é grande, ela vale a pena ser observada? E aí, por A mais B, demorou um tempinho para chegar no Brasil, mas nesse momento eu acho que o esporte eletrônico, ele já é um conceito formado. Tanto que agora está no Congresso Nacional para que seja reconhecida como uma atividade esportiva comum. No futuro a gente pode ter atletas recebendo bolsa atleta para jogar videogame. Tomara, tomara. Você acredita que esse segmento veio para competir com as demais modalidades esportivas em termos de patrocinadores? É uma resposta que tem algumas nuances. Eu vou dizer para você sim e não. Sim, porque para as grandes marcas existe um orçamento só. E é o caso da Pengame, por exemplo, que é uma das grandes equipes de esportes eletrônicos do Brasil hoje. Ela estampa as marcas na camisa da BMW e da Coca-Cola. E é óbvio que a BMW está investindo um dinheiro de patrocínios nele e está deixando de investir em outro lugar. Porém, existe um novo mercado também. O esporte eletrônico traz novos players. Agora a gente tem vendas de mouses para cyberatletas, teclados para cyberatletas. Então, novas empresas para investir nesse mercado. Empresas endêmicas, que são aquelas que estão intimamente ligadas com esporte eletrônico, que são periféricos. As empresas que produzem energético muito forte. E as não endêmicas também. Que é o caso da Trident, que já patrocina a Omo. Veja só, a Omo, empresa de sabão em pó, hoje patrocina a INTZ, que é uma equipe de esporte eletrônico. Então, ela sim, ela traz essa competitividade com as grandes marcas, mas, quanto contra a partida, ela também traz novos players para esse mercado. Que bom, cara. O impacto na vida dos jovens nessa nova geração, o que você acha? É importante os jogos? Sem dúvida nenhuma. Os games são importantes para as crianças, porque é onde elas se encontram. Da mesma forma como eu me encontrei quando criança jogando bola na rua, mas também tinha o meu videogame em casa, hoje as crianças se sentem representadas no videogame. E acabou aquela época. As pessoas mais velhas têm que entender que o videogame hoje não está mais sozinho na sala. Ele está conectado com a rede mundial de computadores. E com todos os seus benefícios e com todos os seus malefícios. Ali ele faz amigos bons e ruins. A gente precisa saber filtrar também. E hoje o vício em games está catalogado na OMS como um vício, como alcoolismo, como um vício em apostas. Igual ao vício em gerais, né? Então, assim, tudo na vida, dinheiro, atividade física em excesso faz mal. Mas os jovens se sentem representados nos games e o esporte eletrônico chancela essa questão e traz uma nova oportunidade de emprego e também de carreira esportiva para esses jovens. Xande, você tem vários seguidores. Deixa aí as suas redes sociais para a gente, para a galera te seguir, poder comunicar mais com você. Eu adoro conversar com a galera nas redes sociais. Enfim, para quem quiser me seguir lá vai ser um prazer. Eu estou mais atuante no Instagram e no Twitter. No Twitter eu falo pelos cotovelos. No Twitter é xande__teixeira. O Xande é com CHY, não é apelido, é nome mesmo. Meu pai aprontou essa criatividade para cima de mim. E no Instagram é xande.teixeira. Meu irmão, muito obrigado pela presença. Foi um bate-papo muito legal. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Jogo Aberto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho